Vamos ver um vídeo que é do Daily Doce of the Internet. Temos dois vídeos para ver. Muito fixos. Estes vídeos são sempre engraçados de ver. Então vamos ver. Estas são os melhores vídeos de segurança de segurança dos últimos 10 anos. Não, 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 não. O que? Espera aí que isto começou já crazy. Não estava à espera. Não estava à espera, ok. Será que estes espinhou? A senhora ia die. A senhora ia die. A senhora ia de aqui para uma melhor. Estão horríveis estes morangos. Continuam a lavar o carro. Eu não percebo estas pessoas. Elas andam sem cuidados. Olha, está ali um carro. Espera, está ali pela estrada. O carro está... O tornado está aí pela estrada. A polícia precisa de ajuda a encontrar esse realmente horrível thíf. Esse cara stole alguém's lawnmower, mas decidiu testar ele primeiro e mou o seu lawnmower antes de sair com ela. Uma bestaira. Uma bestaira. Que medo! Olá! É o PewDiePie! É o PewDiePie! Olá! Olá! Olha! Olha! Aí eu vou atrás! Meu Deus! Oosh! This cat's tail caught on fire, but the outer layer of fur protected it. Ah! F***! Water! What?! Ele partiu a porta! Vocês viram? Ele partiu a porta! Olha! These two cars parked a little too close to the space extra candle point! Someone wasn't happy About the new security camera in the kitchen Olha que Ai eu tupe sabe Smack This dog suffers from seizures But their brother was there to help out Meu Deus Espera O que é que aconteceu Ai eu tenho que cuspir-me toda Desculpem Estava a ter uma seizure Parece que ele está preparado O que é isto a cair O que é isto a cair É um balde de tinta Uau Achei incrível Olha não Essa mamãe e a baby Were inches de morte Oh my god O que vocês estão a ver isto Olha salvou mesmo Que lenda Olha Olha Eu na vida Eu na vida Eu na vida Eu na vida Ok Bora tu consegues Um Dois Vai Ok Ok Eu cortei o cabelo Meu Deus Olha Começaram a olhar E já sabiam E eles ficaram E eles ficaram Adado para o outro Estupido Olha Olha Ai meu Deus Perdão Olha Já estavam ali ao lado Já estavam ali ao lado Parece que Adivinharam A parcar A parcar Started rolling away So this guy Jumped in To save it From crashing Isto é no Brasil Não é Só por causa Da camisola Parece-me aquelas Camisolas do Flamengo Flamengo Há uma cena assim Não parece? É ou não? Parece Não parece Eu não sou muito de clubes Mas parece-me Ai eu estou Assim Uma totó Hum Ok Esse bus Had a mechanical Issue And slowly Crashed Into this coffee Shop Ai Yeah He spent 45 minutes Traveling Through the snow Just to learn That his favorite Restaurant Was closed Because of The heavy snow Coitadinho Oh Coitadinho I feel so sad Poor guy Open up the restaurant For him Please Ai meu Deus I'm bater Estúpidos Estúpidos This is proof That not even Bright sunny days Not the cat Not the cat Mas eles têm Nove Sete vidas Ou nove Não é Uma coisa Uma coisa assim This is proof This is proof That not even Bright sunny days In Florida Are safe Ai eu What Bright sunny days In Florida Are safe Sete vidas This driver This driver Realized That they Made a wrong Turn There's no way There's no way There's no way What the fuck Come here Come here I'll pet the family dog first Hi buddy You don't want to do that I love you too Aww She somehow didn't see That there's wet cement Oh my god Wait This guy got a tattoo And immediately Passed out Do you have an iphone? Ai meu Deus Que save do caraças Wow O gajo ia partir a cabeça Ou pior Luckily the artist Was able to catch him Before he got hurt A van drove Through a video game store But luckily Nobody was hurt Ai meu Deus Mas tava a resonar É isso mesmo A squirrel said You have my eyelids Oh god Into this guy's office Who knew that working out Ai meu Deus What the fuck is this? A brewery could be so dangerous For some reason A sinkhole randomly opened up In the middle of a field Hola Hola A thief in New Zealand Was about to leave the store What the fuck is this? When an armed police officer Showed up Gigachats As fuck Ele foi tipo assim Hell no You're not robbing the store Give me that Muito bem Mais sem Mais sem de De respeito É isso mesmo Uau E ele ficou tipo What the fuck Porta a fechada Né? This guy tried to steal Some jewelry But was locked in And trapped Until police arrived To arrest him This guy tried to steal some jewelry This guy tried to steal some jewelry The trip actually worked And allowed the police To catch up And make an arrest A bear was caught on camera Hanging out on a swing Yes Hola Olha que crido That's the end of this video If you enjoyed this video Please let me know And I'll see you guys again Very very soon Later 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 Muito bom Muito bom Do like Um like Gostei muito do vídeo Obrigada E deem like No vídeo do Youtube Beijinhos Beijinhos Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto